A rei já tá aqui, a rei. Nossa senhora! Que isso? Tempoi Ruka. Ct, ct e Ruka. Nossa, pato do CT. Menos 110, galera. Escorando, escorando. Ruka, Ruka. Tô esperando o base, Clue. Agora o do de choque. Peguei base. Boa, é o do Ruka. Calma, calma. Agora o do de choque. Eu acho que vai lá. Que gostoso, brother. Caralho, que delícia, Clue. Nossa, mano.